Em 2018, o Brasil foi eleito o 17º maior consumidor de vinhos no mundo e o 3º maior em vendas online. No Rio de Janeiro, nós somos o 2º maior mercado consumidor do país. E agora a novidade é que a gente também produz vinho. No Rio em Foco de hoje, vamos falar sobre a produção fluminense e as oportunidades de crescimento nos próximos anos. Vem com a gente! Para conversar sobre o mercado de vinhos fluminense, está aqui comigo Daniel Bittencourt Aranha, sócio da Vinícola Inconfidência. Oi, Daniel! Oi, Geisa! Tudo bom? Antes de iniciarmos o nosso bate-papo, vamos ouvir a entrevista com o escritor e professor da Associação Brasileira de Sommeliers aqui do Rio de Janeiro, Rogério Dardot, que fala sobre o panorama do mercado de vinhos no Brasil. O mercado brasileiro de vinhos é muito interessante. Primeiro, nós temos um cenário de muita compra de vinhos importados. No Brasil, o que nós chamamos de vinhos tranquilos, que é o vinho tinto, o vinho branco, o vinho rosê que nós consumimos, são os vinhos tranquilos, diferentes dos espumantes, que são temperamentais, tem as bolinhas e tal. Os vinhos tranquilos, nós consumimos um volume expressivo de importados. 80% do que se consome no Brasil é importado. Somente 20% são vinhos finos brasileiros. Mas, quando nós vamos para o mundo dos espumantes, esse cenário inverte totalmente. Então, nos espumantes, 80% do que se consome no Brasil são espumantes brasileiros, enquanto 20% ficam para os importados. Então, reparem o cenário, como é um cenário interessante, e como se abre um espaço no mundo dos vinhos tranquilos, como se abre um espaço de crescimento, de nós irmos conquistando, pouco a pouco, dando umas mordidazinhas nesse espaço tão amplo de 80% que os importados ocupam. O Rio Grande do Sul é o nosso maior produtor, é aquele que, de fato, o estado em que se desenvolveu com continuidade a produção de vinhos finos no Brasil. Toda a nossa produção de vinhos se consolida lá. A partir do momento que você começa a sair do estado do Rio Grande do Sul, vindo para Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, os vinhos começam a ter, em cada lugar, os seus perfis. E eu gosto sempre de chamar a atenção, e quero dizer isso para quem estiver nos assistindo. Quando você vai a Portugal, a França, a Itália, a Espanha, países da tradição vitivinícola, você experimenta vinhos incríveis, mas vinhos diferentes. Perfis diferentes de uma região para outra. Qual é a nossa história? No Brasil, nós tínhamos só o perfil desenvolvido no Rio Grande do Sul. Agora, nós estamos em uma fase de grande expansão para novos perfis de vinhos que vão se desenvolvendo ao longo desse nosso imenso espaço geográfico. A partir do ano 2000, há uma grande virada. Entram em cena os vinhos orgânicos, biodinâmicos, naturais e os de cultivo por dupla poda. Isso aí modifica completamente o cenário e estabelece novas oportunidades para o desenvolvimento da vitivinicultura no Brasil. Esse é o cenário que nós estamos vivendo hoje. Daniel, o professor Dardô fala de várias formas diferentes de cultivo que estão sendo introduzidas aí e estão facilitando também a expansão da produção de vinho no país. Qual é o tipo de produção que você faz e por que você escolheu o município de Paraíba do Sul para fazer essa produção? A história da inconfidência, na verdade, começou porque era um terreno que a gente já tinha. Meus pais compraram lá há muitos anos atrás. A gente era criança ainda. Nem luz chegava lá, luz elétrica. E durante todo o tempo se tentou fazer algumas coisas ali depois que conseguiu se construir uma casa, já tinha chegado a rede elétrica e tudo mais. E uma das coisas que deu mais certo inicialmente foi o café. E a gente estava plantando café arábico até que um belo dia veio uma geada e simplesmente matou todo o café que tinha plantado lá. Era um café que já estava começando a ser exportado e tudo mais. E aí meu pai ficou muito desanimado porque café morto, você tem que tirar e plantar tudo de novo. E ele falou, não vou plantar tudo de novo, vou botar alguma outra coisa aqui. E aí foi-se estudando diversos projetos, diversos projetos, até que ele soube que estavam plantando uva para vinho em Minas Gerais, o Murilo Regina. Ele conversou com o Murilo Regina e propôs ele ser um projeto também lá da Epamig, aqui no estado do Rio. E aí foi ali em Paraíba do Sul justamente porque era onde a gente tinha o terreno e o clima favorecia no inverno. E aí a gente entrou como um projeto, foi dando certo, plantamos as primeiras mudas e as mudas foram crescendo, vigorosas, em três anos deram os primeiros vinhos e de lá para cá a gente vem crescendo, crescendo até que a gente vem de próprias pernas já há uns sete, oito anos. E apanhando, apanhando bastante, porque muita coisa que faz em Minas, do ponto de vista de terra, de consertar coisas e podar de um jeito de produção que eles podam lá. Quando a gente tentou fazer aqui, a produção foi muito menor. e agora a gente está tentando ver como fica isso no Rio de Janeiro, porque a gente está vendo que é diferente de Minas e São Paulo. A única coisa que tem em comum é que todos estão utilizando a dupla poda. O que é isso? No Sudeste, você tem um clima muito seco e com uma grande amplitude térmica no inverno. Então, você faz uma dupla poda, engana a planta, faz com que ela faça o ciclo invertido. Obviamente que você também tem que usar alguns produtos para quebrar a dormência e tudo, para que ela comece a florescer em abril e possa produzir as uvas logo depois, para você poder colhê-las em julho, agosto. Às vezes junho, depende muito do ano, mas normalmente julho, agosto. Quem vem acompanhando essa questão do mercado de vinho, a gente já ouviu histórias de São Paulo, de Minas, mas certamente o Rio de Janeiro causa estranhamento. Eu queria saber de você, como é que foi começar a produzir vinho aqui? Como é que foi o impacto inicialmente na vizinhança e como é que foi o diálogo também? Se você já percebe o interesse de outros produtores para também se somar. A gente hoje já tem mais de uma vinícola. A Inconfidência foi a primeira, pelo que a gente tem notícia aqui, mas já tem outras vinícolas também começando a produzir. Como é que foi esse impacto local? Conta para a gente um pouquinho. No início, todo mundo achou que meu pai era maluco, com certeza. Mas muita gente não sabia da dupla poda, inclusive a gente também não. Então, quando você estuda um pouco e você vê que aquilo ali é possível, e aí você observa o clima, realmente as coisas se encaixam. Mas você imaginar no Rio de Janeiro, porque todo mundo fala Rio de Janeiro, você pensa logo no Rio de Janeiro, 40 graus. Então, mas não é. É região serrana do Rio de Janeiro, com uma amplitude térmica no inverno importante, você chega a ter 5 graus à noite no inverno, com 25, 28 graus durante o dia, um clima bem seco, um terreno propício para plantação de uva de vinho, vitivinífera. Então, no início foi, as pessoas ficaram um pouco receosas. Mas depois que a coisa foi andando e quando foi dando os primeiros vinhos e a gente foi arredondando os vinhos e tudo mais, o pessoal até vinha, às vezes, com aquele nariz torto para provar e depois que botava o primeiro gole na boca, já falava, não esperava um vinho desse aqui no Rio de Janeiro. Então, foi começando. E aí, como a notícia se espalhou na região e chegou até no Rio de Janeiro, na metrópole mesmo, as pessoas ao redor foram se aventurando, foram criando coragem e hoje, ali perto da gente, a gente já tem pelo menos mais umas 12 pessoas plantando uvas de vinho. Nem todas estão produzindo vinho ainda, a grande maioria não. Como é que foi colocar o produto no mercado? Porque uma coisa é a gente dividir ali entre os amigos, começar a trazer gente, mas esse processo de comercialização, ele exige todo um cuidado. E como é que foi feito esse trabalho? Minas, a IPAMIG te deu esse suporte técnico também, né? Não, a IPAMIG, na verdade, ela foi só um suporte para iniciar, a gente era um projeto mesmo. Então, assim, eles deram um grande suporte no manejo das uvas e na produção dos primeiros vinhos que foram todos feitos lá. Então, assim, na verdade, o grande ensinamento que a gente teve com a IPAMIG foi com a terra mesmo na produção das uvas. Uma vez que a gente não tinha estrutura para produzir vinho, a gente colhia tudo, saía de madrugada com as uvas acondicionadas numa caçamba de caminhonete para chegar lá às sete da manhã e não pegar nenhum sol, nada disso, e aí poder fazer os primeiros vinhos lá. Então, assim, eles usaram toda a estrutura deles para vinho lá e a gente não teve nenhum ensinamento inicialmente nessa parte. Depois de um tempo, quando a gente começou a fazer, a gente saiu do projeto da IPAMIG porque isso tinha um tempo, a gente começou a andar pelas próprias pernas, mas ainda produzindo os vinhos na IPAMIG com outro tipo de contrato. Até que, quando em 2018, a gente em 2018 teve um fungo que a gente perdeu quase tudo, meu pai resolveu fazer as coisas, pegar o empréstimo e botar lá uma estrutura para montar a vinícola, a cantina, que é onde faz o vinho, e aí ficar tudo mais próximo de lá. E, com isso, a gente conseguiu fazer a primeira safra nossa, a nossa primeira garrafa de vinho com tudo realizado dentro da vinícola em 2019, com a safra de 2019. E começa 2019, a produção, momento de empolgação inicial e vem a pandemia. A gente vai conversar sobre o que aconteceu a partir da pandemia no próximo bloco, não sai daí, Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntos. E aí E aí E aí E aí